Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou te dar mais umas dicas de casas decoradas, o que você pode colocar em cada cômodo da casa. Mas antes disso, dá uma paradinha, vai lá, coloca seus likes, se inscreve no meu canal e clica no sininho, porque toda semana tem novidade. O que eu quero mostrar aqui para você, um arranjo de orquídeas, você vê numa cozinha, como fica delicado, aonde foram colocados aqui? Duas orquídeas, ó, dois galhos, se colocou elas fixas no bambu, um bambu um pouquinho mais largo, e aqui foram colocados limões artificiais. Então ele fica bonito, uma peça de vidro, todo esse material você encontra na Natura e Flores. Vou deixar o link aqui embaixo do nosso site. Aqui foi colocado um arranjo com suculentas. Olha só que detalhe lindo, colocaram uma qualidade só, numa peça alta, e olha, tem o musgo e elas, cerca de 12 suculentas. Nada mais que isso, não teve mistura e ele fica muito bonito, num espaço pequeno, aonde você pode colocar com esse tipo, uma decoração bem diferente. Vou te mostrar outros lugares de decoração. Quando você tem um banheiro grande, você tem várias propostas de decoração, você não necessariamente precisa fazer um arranjo pequeno. Você pode colocar um arranjo alto, aqui foram colocados pedras brancas, uma água artificial. Esse daqui é o agapantos, mas não necessariamente precisa ser agapantos. Você pode colocar copo de leite, você pode colocar estrelícia. A variedade é muito grande desses galhos altos. Você coloca três, quatro e ele fica. Esse daqui é o mesmo caso daquele outro banheiro que eu mostrei pra você. Um banheiro bem grande, teto alto, bem espaçoso, aonde você coloca um vaso alto. Isso daqui tá na moda, você colocar vasos altos em banheiros grandes e colocando, olham, três flores de novo. Não é coincidência, é o que tá se usado. Vou te mostrar mais alguns ambientes. E essa daqui é uma seringueira. Na verdade, você não precisa colocar uma árvore desse tipo. Você pode colocar um ficus, uma palmeira, um bambu. Um moçó fica muito bonito, um bambu áurea. E todos esses itens você vai encontrar aí no nosso site. Aqui você vê toda a decoração. Ficou na cor cinza, na cor branca. Teve apenas uma nuância diferente aqui no marrom. Mas normalmente é uma cor bem mais neutra. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.